Em um reino distante Sejam todos bem-vindos ao reino de Bela Aventura Uma nobre dama se apaixona por um jovem plebeu Gonzalo! Desde priori, está se arriscando tanto e ainda assim acha graça? Estou feliz, Laurinha Mas o amor não vai escrever esta história Uma flecha! Quem está aí? Dia 25, 7 e meia da noite Quem te autorizou a se envolver com um plebeu? Tudo que desejo é tornar uma minha esposa Isso não vai acontecer Ou a minha sonhadora irmã estafadada Uma precoce viúvez Que sentimento pode vencer o poder da espada? Sai daqui vivo De Gustavo Reis Estreado Bela Aventura A nova novela da Record TV